Olá, olha só quem tem da internet de volta, olha só quem tá aqui de volta, Rafael Crispim Bezerra no Atuba, Curitiba, Praná, na frente do conjunto Vila Nova Esperança, vim aqui agradecer a CETRAM por fazer tanta cagada num só dia. Ontem, né, tava sem luz, né, tava sem bateria, mas hoje com bateria eu posso fazer a filmagem. A CETRAM, de Curitiba, Paraná, arrancou os cones e as barras, como pode ser, os muridos de plástico, e deixou assim, ó. Sabendo que o povo vem doido, né, colocou lá uma placa de desigualização proibido e a esquerda. Lindo, ó, muito lindo. Agora, se você vai adiantar, aí é só um mistério. No horário fluxo de veículos, colégio, escola, creche, isso aqui vira um inferno. É, acho que devia recolocar os cones nesse triângulo aqui, ó. Porque eu já conheço, né, normalmente eu conheço o pessoal que passa aqui e também conheço o tremo da tuba. Caminhão, né. Então, o que tá acontecendo? Ali, ó, tem a placa, né, na rua João Batista Esculcato, tem a placa de pare. Aí, ó, tem a placa de pare aqui, ó. Beleza? A placa de pare tá aqui, ó. Beleza. Do saída do conjunto e entrar na João Batista Esculcato, não tem placa. O povo tá vindo, ó, né. Eles tão passando direto ali, ó. Entendeu? É complicado, galera. Eu só filmo pro divertimento. Eu tenho que dar o parabéns pra você entrar. Que a logística de vocês é fora do colô. Tem o povo que vai entrar à esquerda. Então tem esse aqui, ó. Ó lá. Ei, lasqueira. Olha, cagado. Ó, cagado. Ó, cagado. Ei, lasqueira. É só divertimento, cara. O divertimento aqui é mútuo. Como eu conheço o texto, ó. Que o povo é chutado, cara. O povo vem chutado. E eles não vão olhar pra esquerda, cara. Daí o pessoal vai indo dali a chutar. É só por Deus, cara. Eu acho que devia deixar ali, ó. O... Os negócios alaranjados ali. Fixos, sabe? Implantar um tipo de negócio fixo ali pro povo não... Não passar reto. Porque eu tenho certeza que vão passar reto. O fluxo de veículos aqui é alto. Alto pra caramba. Depois do trevo ali, que o povo acostumou... A furar... A BR... Então, é um negócio que tá divertido, ó. E eu também tô me divertido bastante, né, cara. Pra mim é conteúdo. Pra mim é só conteúdo. Esse caminhão vem voando. Mas, se é trem, vocês são espertos, hein. Vocês são muito espertos. Misericórdia. Eu não sei onde vocês fizeram o curso na vida de vocês. Misericórdia. Sabe que o local aqui tá em obras. O trevo da turma tá em obras. E arranca os cônica. É muita burrice. Então, ficamos por aqui, grá. O divertimento é mútuo aqui onde eu moro, né. Conteúdo bastante pra gente fazer vídeo. Uma ótima tarde de medir 20. Estou por aí.